Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês que a cantora Solange Almeida foi em podcast E falou pela primeira vez o problema que ela vem atravessando com sua voz Após o uso de cigarro eletrônico A cantora ainda fez um breve alerta, vem entender Mas antes do meu assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso meu canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, a cantora Solange Almeida foi lá no podcast Empoderadas Um podcast super top, um episódio bacana demais Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês irem lá e assistir o episódio completo Porque está muito interessante e com certeza você vai gostar Vale a pena ressaltar que as meninas vão trazer também uma entrevista com Mari Fernandes Pra galera que gosta do Piseiro, por isso que eu estou deixando aqui na descrição O link pra vocês irem lá e conferir porque vale muito E como eu falei pra vocês anteriormente, dessa vez vamos falar da cantora Solange Almeida Lá no podcast, ela falou pela primeira vez um problema de saúde Que ela vem atravessando após o uso de cigarro eletrônico Que no caso é um problema com sua voz Além de outros problemas também que ela acabou revelando Eu achei isso muito interessante e eu vou deixar esse corte aí pra vocês Muito difícil com a voz Muito, muito difícil com a voz Eu vi que você falou sobre isso Que é um músculo que ficou ali Que querendo ou não ficou meio que atrofiado É como se você malhasse e que você deixasse de malhar E a coisa retrocede Aquele músculo que estava ali Né, em atividade o tempo todo Ele fica o que? Ele fica timidozinho ali, quietinho Então foi o que aconteceu com a minha voz Inclusive eu não tinha falado disso até hoje Em que eu queria que isso também servisse de alerta pras pessoas Em 2020, foi final de 2020 Eu fui apresentada ao cigarro eletrônico Fui apresentada ao cigarro eletrônico Estava com uma turma e tal Comecei a usar aquilo E virou tipo aquela coisa de Caralho, é bacana isso aqui Eu vou usar Aí comecei a usar E eu deixei de fumar em 2005 Eu era fumante E aí comecei a usar o cigarro eletrônico E aquilo Quando eu fui ver Que eu fui dar conta de como eu estava Eu já estava Digamos que realmente Viciada naquilo Dependente Sabe? De acordar com ele do meu lado Na cabeceira da minha cama Começou num bate-papo, numa festinha Começou numa festa Numa festa particular E eu vi aquilo Pô, que interessante Aí olha só Não tem nicotina Eu digo Ah, não tem não Você cai nessa história Não tem não Isso aqui é um vaporzinho E não sei o que Com saborzinho Rapaz Meu amor Saborzinho Que eu quase perdi Foi tudo Que meu pulmão fica lascado Entendeu? Então quem passou por isso Foi o Zé Neto Foi sim E eu passei A mesma coisa Porém foi algo que Eu estava esperando o momento certo Para falar Mas Foi um Um processo Muito difícil De De Ansiedade Aquilo começou a me trazer Um estado de ansiedade Que vocês não tem ideia Do que eu pensei Quando tu não tinha Eu ouvia vozes Não, eu usava aquilo E eu Com o cigarro eletrônico Eu comecei a sentir Coisas que eu não sentia Era uma ansiedade Crise de pânico Uma série de coisas Que depois eu fui ver De pessoas que deixaram de usar Que sentiam a mesma coisa Que eu sentia Do que ele desencandeava em você Do que ele trazia Do que ele causava Que até então As pessoas não sabiam E por ser muito novo Todo mundo era teste Mas hoje as pessoas usam De forma Normal Normal Eu vejo Crianças usando Entendeu Aí beleza Eu comecei a ter crise De pânico De parar o carro Isso quando Não Não Ainda usando Usando Eu tinha um Em cada bolsa Por semana Eu usava Três bolsas Três, quatro bolsas Em cada um tinha uma Dentro do carro tinha uma Na gaveta Em todo lugar tinha um Porque eu não queria Estar longe E aí o que foi Que aconteceu Aí veio as crises De pânico De ansiedade Veio situações Que eu dizia Não gente Eu não estou normal Isso não é normal Eu preciso me cuidar Senão eu vou enlouquecer Eu vou pirar E aí eu comecei A sentir dificuldade Para cantar Eu não conseguia mais Mas tu não associou Não Porque dizer Ah isso aí não faz mal Não Isso aí É É dois por cento De nicotina Isso aí não causa nada Não vicia Não faz nada Rapaz Quando eu fui Que eu Eu disse assim Porra Eu tenho que parar De usar isso Eu não posso Usar isso E aí Eu cheguei a parar O carro aqui Na Boston Soares No sinal Doida Achando que meu carro Ia explodir Sabe De estar aqui Com meu marido Do lado E procurar A respiração E deglutir Não consegui De doida Que eu estava Isso quanto tempo De uso Caramba Eu comecei a usar Em novembro De 2020 E parei de usar Em outubro Do ano passado Foi quase um ano Foi quase um ano Foi quase um ano Que eu usei E aí o que foi Que aconteceu Eu passei A fazer uso De remédio Para conseguir dormir Porque eu não conseguia E se eu acordasse Ia fumar Para fazer xixi Eu usava o cigarro Virou Um negócio Assim Uma dependência Então assim Uma dependência Mesmo Aí quando foi Dia 2 de outubro Um dia No aniversário Do Rafael A minha filha Estrela Chegou para mim E olhou para mim Parou do nada Ela olhou para mim Que a minha filha Tem 15 anos Mas parece que tem 50 Minhas filhas São assim Ela olhou para mim E disse assim Mãe Deixa eu lhe falar Uma coisa Deixa eu falar um negócio Para a senhora Eu disse Diga Ela disse Mãe A senhora sabe O mal que isso aqui causa Nossa A senhora que usa sua voz A senhora sabe Que isso aqui Mata Que isso é um veneno Que isso aqui Está prejudicando a senhora Em todos os sentidos Quando ela disse isso Eu peguei E peguei aqui Eu estava com um cigarro na mão Eu disse Camila Pegue isso aqui Agora Eu tinha uns 10 Dentro da minha mala Eu tinha ido Passar um final de semana Era aniversário do Rafa Eu disse Jogue tudo fora Não quero que você use Nem que você dê a ninguém Eu quero que você Jogue fora Que isso aqui Não faz bem E eu joguei tudo fora E a partir daquele dia Dia 2 de outubro De 2021 Eu nunca mais usei E assim Hoje Eu olho e digo assim Oh meu Deus Eu fico querendo chegar Para as pessoas Para falar E tenho medo De ser mal interpretada De como as pessoas Vão me olhar Mas graças a Deus Vários amigos meus Com os meus relatos E de tudo que eu vivi Pessoas próximas Deixaram de usar Porque começaram A ter sintomas Mesmo Porque Gente Não caiam nessa besteira De achar Não tem nicotina É só 2% Mas isso é É tão prejudicial É descolada É muito prejudicial Esse negócio De você querer Estar na moda Porque Ah meu amigo usa Porra Eu tenho que usar Para ser bacana Para estar na moda Para estar descolada Eu vou usar só aqui Não vou usar depois Não adianta Porque começou comigo assim Começa assim Exatamente Começa assim Ah vou tomar uma cerveja Ah me dá aqui Deixa eu experimentar Fumar Porra Que massa Não tem nicotina Pois é rapaziada Como vocês viram Solange Almeida Fazendo um breve desabafo Sobre isso Que ela Vem passando aí Com sua voz Eu espero que isso aí Fique com alerta Para diversas pessoas Porque hoje a juventude Usa isso normalmente Eu mesmo particularmente Nada contra quem usa Mas eu Prefiro não usar Eu falo que eu sou Um cara meio que tagarela Porque eu sou Eu só bebo cachaça mesmo Nem muito Eu sou bebo cerveja Mas cerveja é cachaça Mas enfim Como eu falei para vocês O episódio completo Dessa entrevista Aqui na descrição Vale muito a pena Você ir lá e conferir Porque ela falou Diversas coisas Que ela nunca tinha falado Antes aí Em nenhum lugar Enfim rapaziada Deixa aqui embaixo Comentário O que é que vocês acharam Aí do desabafo De Solange Almeida Vocês acharam ela coerente Não acharam Deixa aqui embaixo Pois o seu comentário Ele é muito importante Bom gente Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Por você assistir até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau 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 Tchau